Mano, o Cut Itself é uma ferramenta importantíssima se você quer fazer Hero 8 de qualidade Porque ele vai evitar de um Hero 8 embolar com o outro Vamos supor que a gente colocou um Hero 8 aqui e tem outro aqui Às vezes esse Hero 8 que a gente colocou aqui é mais longo E aí tipo, esse Hero 8 tá tocando aqui, ele é tão longo que ele acaba embolando com esse que já tá tocando aqui Ou seja, a onda dele vem até aqui e passa aqui Um Cut Itself é uma função que vai parar assim que o outro Hero 8 acionar Ou seja, esse aqui anterior vai acabar E aí isso vai evitar de conflitos, porque esse aqui acionou, vamos supor Aí o Cut Itself tá ativo Aí aqui tem outro Aí o outro foi cancelado automaticamente, tá ligado? Meio que ele para de soar, entendeu? Pra dar espaço pro próximo E aí E aí